Final de tarde e em poucos minutos, em frente a essa escola no Cisana, é possível notar o tráfego intenso de veículos. Este trecho é muito utilizado para acesso à rua Argentina e zona sul da cidade. Por isso, na saída das crianças, há sempre tensão por parte das mães. Eu acho de extrema importância porque a gente sai com mochilas, no meu caso, sai com duas crianças, mais duas mochilas e a gente tenta atravessar. Ninguém para, às vezes o pessoal que vem de cima para e de baixo não, ou às vezes nenhum dos dois para, a gente tem que ir com a mão mesmo, enfrentar e falar para, porque senão o pessoal não para. Então eu acho que com a faixa elevada vai dar uma diminuída, pelo menos na velocidade que esses carros descem, porque uma coisa assim, moto, caminhão, descem em uma velocidade que não tem como, se a criança solta da sua mão ali, é uma vez só, entendeu? Então eu acho que precisa rever isso sim e lutar para a gente conseguir isso o quanto antes, antes que aconteça alguma coisa que depois não tem volta. Os motoristas não respeitam a sinalização que temos hoje em dia. Muitas vezes as mães ficam por alguns minutos na faixa de pedestre sem ser atendidas. Nenhuma pessoa às vezes para para que essa mãe atravesse a rua, ou muitas vezes uma direção para e a outra não, e a mãe fica no meio da rua esperando que alguém pare para poder terminar a travessia. Até a diretora da escola já entrou em contato com o departamento municipal de trânsito, que já mandou uma pessoa para analisar o que pode ser feito aqui. Nós recebemos ontem a visita da assessora do secretário de defesa civil, que veio e pôde comprovar o fluxo do trânsito e a situação que nós estamos vivenciando. E hoje nós recebemos a funcionária do Demutran responsável por esse planejamento das vias. E ela nos disse que vão estudar uma forma de melhorar essa nossa sinalização aqui em frente à escola. Uma outra mãe conseguiu entrar em contato com o secretário de defesa social. Ele informou que estão achando uma maneira de solucionar o problema. Ele prontamente respondeu e disse que havia enviado uma engenheira de trânsito aqui para a escola hoje pela manhã para conversar com a diretora. E parece que encontraram uma solução para o problema. Então a gente está feliz, a gente agradece ao secretário a boa vontade para ajudar a gente a resolver essa questão. Que é importante, a questão de segurança da vida, preservação da vida. É o dia todo. Então é muito perigoso, porque a entrada e a saída é um movimento muito grande. Então eu acho que precisa rever isso daí muito o quanto antes para a gente poder solucionar. Não sei qual é a solução proposta, mas eu acredito que vai ser alguma coisa boa que vai ajudar a resolver o problema.